Música Seu moço você está vendo Esta viola empoeirada Mais dez anos que este pino Está nos ganhou pendurado Dez anos atrás desta viola Sempre foi a minha enxada Deu com o meu companheiro Nós dois não tinha parada Toda semana cantava Levando a vida Forgada Música Cada dia uma cidade Sempre fazendo viagem Pra violeiro desfeitado Bater com nós é bobagem Em modas de desafio Nós tinha grande bagagem Desafiava dia e noite Não levava desvantagem Arrasfamado E oi pitácio Já estava em muitas Paragem Fizemos a última viagem Fizemos a última viagem Do lado do Itararé Quando bateu Quando bateu meia-noite No santo e o chão No pé Cantemos o resto da noite Sem desconfiar da má fé O povo fingia alegre Dançando e batendo pé Quando foi de madrugada Para nós trouxeram Café Seu moço Aquele café Foi verdadeira cilada Na parte que nos trouxeram Estava toda inteira Por eu não tomar café Me livrei dessa emboscada Sem dizer que aquela gente Estava toda despeitada Os campeão Que nós quebrei Tinha fama Reispeitada No outro dia faleceu Meu parceiro de estimação Endurei ali a viola E nunca mais bordei a mão Essa viola é vitoriosa E nunca perdeu pra campeão Essa foi a última viagem Quem lutou meu coração Porque perdi meu parceiro E além disso é meu irmão Apera Criado Obrigado Obrigado